Estamos ao vivo já? Boa noite, galera! Professor Ayres Barros com você. Garganta meio fodida, mas vamos com tudo, né? Vamos com tudo, tá? Vamos aqui resolver o nosso simulado de legislação extravagante, tá? Esperar a galera entrar um pouco aí, bater um papo com vocês. Temos aí que resolver algumas questões de lei de contravenção penal. Não sei se você assistiu, mas fizemos um evento, né? Temos aqui, inclusive, no canal do YouTube, né? Basta acessar aqui e procurar. Tem uma aula da parte de lei de contravenção penal, onde eu foquei na parte geral, tá? A aula de hoje, se você fez o simulado, eu foquei na parte especial da lei de contravenções, beleza? Dá um tempo aí, espera a galera chegar, né? Espera a galera entrar pra gente resolver esse simulado, tá? Pra você que não me conhece ainda, eu me chamo Ayres Barros, tá? Qual que é o meu nome aqui? Pra você que não conhece ainda o nosso trabalho, eu me chamo Ayres Barros. Ayres Barros. Sou professor aqui do curso na matéria de legislação extravagante, sempre com foco nas carreiras policiais, tá? Sou servidor público, agente penitenciário da Secretaria de Justiça, há mais ou menos uns 5 anos. É isso mesmo, 5 anos? É isso mesmo, 5 anos. Aprovado no último concurso em 2011, né? Do cargo de AGP. Foi aprovado também recentemente aqui no concurso da Polícia Civil aqui do estado do Ceará, tá? E sou o bacharel em Direito, beleza? Tá aí feita a apresentação. Caso você queira me seguir lá no meu Instagram, Instagram, Professor Ayres Barros, tá? Professor Ayres Barros. E no Instagram somente como Ayres Barros. Arroba Ayres Barros. Beleza? Manda um alô pra galera que tá chegando aí. Deixa eu ver quem tá conosco. Quem tá conosco. Deixa eu ver. Boa noite, Marcelo Josino. Coloca teu estado, coloca tua cidade, coloca de onde você tá falando, pra gente mandar um abraço pra você, pra gente mandar um beijo pra você. É mais do que o Direito Constitucional, né? Ah, meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Boa noite aí pra Kélia Carvalho. Ronieri Almeida pergunta, serve pra PC, Ronieri? Se for PC e Ceará, na PC e Ceará cai tudo, Ronieri. Cai tudo. Tudo que você imaginar. Sabe aquela legislação que vai regulamentar a extração de areia da praia? Pronto, na PC cobra. Sabe aquela legislação que vai cobrar? Que vai tratar da retirada de frutos daquele pé de jambo, pé de mamão, pronto. Na PC e Ceará tem uma legislação sobre isso. Sabe aquela legislação que vai cobrar? O jogo de pião, tem pião e bila, as regras do pião e da bila. Pronto, da raia, da pipa. Legislação. Aliás, o edital da Polícia Civil vai cobrar. Meu amigo, Polícia Civil cobra tudo. São 44 leis, tá? 44 leis, o Heron. Boa noite, professor 70. Boa noite pro nosso professor de administração. Nosso professor de arfo, né? De arfo. Nosso professor de arquivologia. Heron Lemos, um abraço pra você, meu irmão. Tamo junto, tá? Vamos lá. Boa noite pra Gama, DF. Que isso aqui? Grinjaba? Grinjaba, meu irmão? Conhece todo mundo, né? Grinjaba, só o bravo. Tu é o cara? Valeu, Yasmin. Minas Gerais, está com manguinha. Valeu, Nathalie Queiroz. Boa noite, Rio de Janeiro. Não, tu tem que falar, é dos bairros bons. Pera, cara. Deixa eu ver aqui. Viviane, deixa eu ver. Não perco mais suas aulas. Valeu, Rosiane. Boa noite, Crateusca. Caia. Quem mais, quem mais, quem mais? Deixa eu ver a galera que tá online. Galera, eu tô rouco, tô fudido. Mas vai dar certo, viu? Tô parecendo um marrone, né? Um marrone. Primavera chegou! A garganta tá fudida, mas vai dar certo. Ana Paula, abraço pra você. Qual é o número dessa lei da pipa? Que pipa? Da lei? A pipa é o... Não, não é falando... Professor, será que quem tá da PC sair esse ano? Eu duvido, viu, Nathalie? Duvido muito, mas pode ser que saia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Campina Grande, Paraíba. Galera, é isso, tá? Boa noite a todos. Um beijo pra vocês. Um abraço. Tamo junto. Qual é o nosso foco da aula de hoje, né? Vamos lá. Foco da aula de hoje. Ó, vamos falar... Da lei... De contravenção... Lei de contravenção penal. Lei de contravenção penal. Professor, cai na PRF? Cai. Cai na Polícia Civil do Ceará? Cai. Portanto, você aí que resolveu o nosso simulado. Pra você que resolveu as nossas questões, tá? Essas questões, sim, obviamente, que na PC-Cearé, PC-Ceará, se for ainda aquele modo de cobrar, né? De... Se for a... A VUNESP, desculpa. Vai ser a BCDE. Mas como o foco aqui é PRF, aí eu coloquei certo ou errado, tá? Portanto, vamos tratar da lei de contravenção penal. Especificamente, olha só. Especificamente, da parte especial. Você sabe muito bem que a lei de contravenção penal, ela é dividida em parte geral, é isso? E parte especial. A parte geral vai do artigo 1º até o 17. A parte especial vai do 18 até o 71 ou 72, por aí. Tá? Hoje o nosso foco é na lei de contravenção penal. Lei de contravenção penal. Eu não sei se você nos acompanhou há umas duas semanas, mais ou menos. Eu fiz uma live aqui pelo nosso canal só da parte geral da lei de contravenção penal. Comentei toda a parte geral. Portanto, você que ainda não assistiu, pode acessar o nosso canal, tá? Tem diversos vídeos aí. Dá uma olhada. Enfim, hoje o nosso foco vai ser na parte especial da lei de contravenção penal. É basicamente a estrutura, né? Não a sua essência, mas a estrutura é praticamente a mesma do Código Penal. Só pra fazer um parâmetro aqui, tá? Só pra fazer um parâmetro. O Código Penal de 1940, né? Ele também é dividido em parte especial e parte geral. Tá aqui, abreviar pra ganhar tempo. Parte geral e parte especial. A parte geral vai tratar dos conceitos em geral. Tentativa, consumação, excludentes de culpabilidade, licitude. E a parte especial dos crimes em espécie. Dos crimes propriamente ditos. Da mesma forma que a parte geral traz conceito, princípios, vai trazer a ação penal. E na parte especial vai trazer as contravenções penais em espécie. Tá? Eu elaborei um simulado com 30 questões. Você que me conhece, eu não pego, né? As questões já dos sites de questões de concurso, que tem vários por aí. Eu faço adaptações nas questões. Pra quê? Pra testar você de fato. Logicamente que as questões adaptadas têm por base, né? Guardam uma similaridade com as questões de concurso. Baseado nisso, eu pego as questões e elaboro pra você, pra efetivamente testar você, pra saber se você realmente está focado, está ali determinado e aprendendo a lei de contravenção penal. Beleza? É isso mesmo. Cadê a galera? Deixa eu ver aqui. Janaína Arruda, melhor professor de português. Janaína, isso. Djalma fica mais fácil. Enfim, bora começar. Essa que diz que Djalma fica mais fácil é Grijalma. Beleza. Vamos lá, pra gente entender, eu elaborei aqui um simulado, tá? O simulado tá no nosso site do curso Aguropasso, vai lá, abaixa, resolve. Você que ainda não resolveu e agora vou resolver as questões, as questões de lei de contravenção penal. Portanto, nessa aula especificamente, vou tratar especificamente das contravenções em espécie. Das contravenções em espécie. Beleza? Vamos lá. Questão número 1. Que é o seguinte. Nas contravenções penais, a ação é privada. Não podendo a autoridade proceder de ofício. Olha a questão número 2. As contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo. E olha a 3. Nas contravenções penais, a ação penal é pública, condicionada, não podendo a autoridade proceder de ofício. Pode deixar, te chamo, beleza? Questão número 1, você vai marcar errada. Questão 3, também errada. Vamos lá explicar por quê. Ó, de acordo com o artigo 17, tá, 17, da lei de contravenção penal, da lei de contravenção penal, todas as contravenções penais, vou colocar aqui, ó, todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. Olha que legal. Todas, repito, todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. Deixa eu escrever mais bonitinho, tá pra trás. Aqui, ó, novo, ação penal pública incondicionada. Todas, sem exceção, todas. Professor, o que é isso? Ação penal pública condicionada ou ação penal pública incondicionada? Vamos lá, eu vou tentar explicar aqui um pouco, né? Isso aqui tem por base o processo penal. Pra que alguém seja efetivamente punido por um crime ou por uma contravenção, existe todo um processo. Existe todo um processo. E a ação penal é que vai levar ao julgamento. Durante a ação penal, ao julgamento daquele réu, onde ele é julgado inocente e ocupado. Em suma, é isso, tá? Tô sendo bem o objetivo pra que você possa entender. Quando ele fala que a ação penal é pública incondicionada, ele quer dizer o quê? Que o Ministério Público não depende de representação para promover a ação penal. Por quê? Porque a ação penal pública, a ação penal pública, né, ela compete ao MP, aliás, cabe ao MP promover a ação penal pública. Cabe ao Ministério Público promover a ação penal. No entanto, a ação penal pode ser pública incondicionada ou pública condicionada. Se eu falo que a ação penal pública condicionada, eu estou dizendo que ela depende de uma condição. Condição essa que é a representação da vítima, ou do ofendido. Quando eu falo que a ação penal é pública incondicionada, eu estou afirmando que o MP não precisa da representação da vítima, ou seja, não precisa da autorização da vítima para promover a ação penal. Ele vai proceder independentemente de representação. A regra no Código Penal, a regra no Código Penal, na verdade, é que todas as ações penais são públicas incondicionadas. De forma excepcional, quando a lei quer que ela seja de ação penal pública condicionada ou privada, ela vai dizer expressamente lá no tipo penal. Regra, portanto, é que os crimes são de ação penal pública incondicionada. E, trazendo pra cá, para a lei de contravenção penal, o artigo 17 vai afirmar que as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. Portanto, é errada a questão número 1 e é errada a questão número 3. Porque aqui ela fala condicionada. Portanto, tá errado. Incondicionada. Todas sem exceção. Todas sem exceção. Beleza? Questão número 2. As contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo. Olha só. As contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo. Anote isso. Isso é verdade. As contravenções penais elas são, de fato, infração de menor potencial ofensivo. Cléber Masson ele divide, né, ele separa as infrações penais por natureza. Pelo seu grau de potencialidade lesiva. Pelo seu grau de ofensa. Aí nós temos infrações de menor potencial ofensivo. Nós temos infrações de médio potencial ofensivo. Médio, tá? Tá aqui, ó. Isso mesmo. Infrações de médio potencial ofensivo. Nós temos infrações de elevado potencial ofensivo. e nós temos infrações de máximo potencial ofensivo. Olha que legal. Talvez você nunca tenha visto isso por aí, tá? Talvez. Infrações de menor potencial ofensivo. Infrações Aqui, dois, três, quatro. Infrações de menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo, de elevado potencial ofensivo e de máximo potencial ofensivo. Se eu te falar que a Constituição Federal traz os dois extremos, infração de médio potencial ofensivo e infração de máximo potencial ofensivo. Você acredita? Lógico, né? Que tá falando é uma manguinha. Lógico. A Constituição Federal traz dois extremos de potencialidade ofensiva das infrações penais. Ela traz lá no seu artigo 98, eu acho, 98, né? As infrações de menor potencial ofensivo, tá? Afirmando que a lei vai definir quais são as infrações de menor potencial ofensivo e essa lei é a lei 9.099. Lei 9.099. de 95.099. E as infrações penais de máximo potencial ofensivo. Essas aqui são aquelas que tem natureza edionda ou equiparada. Edionda equiparada, bem como o crime de racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Cléber Masson fala que as infrações de máximo potencial ofensivo são todas aquelas de natureza edionda ou equiparada, bem como o crime de racismo e a ação de grupos armados. Esses aqui estão previstos lá no artigo 5º, inciso 42, inciso 43 e inciso 44 da Constituição Federal. Professor, por que são de máximo potencial ofensivo? porque recebem um tratamento mais gravoso, como por exemplo, racismo é imprescritível e inafiançável. Ediondos e equiparados são inafiançáveis e insuscetíveis de graça enxia e induto. A ação de grupos armados são inafiançáveis e imprescritíveis. E aqui nós temos a infração de menor potencial ofensivo. O artigo 61 da lei, o artigo 61 da lei do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, ele vai trazer consideram-se infrações de menor potencial ofensivo os crimes cuja pena máxima não ultrapassa dois anos e todas as infrações penais. Portanto, todas as infrações penais são consideradas infrações de menor potencial ofensivo. Professor, qual é a consequência disso? Sendo uma infração de menor potencial ofensivo, não se imporá prisão em flagrante, não se se executará, digamos assim, o alto de prisão em flagrante. Aqui será feito um TCO. Aqui, sendo infração de menor potencial ofensivo, cabe o que? Cabe transação penal, cabe suspensão condicional do processo. Cabe o que? Composição civil dos danos. Esses institutos, todos na lei 9.099. Portanto, as contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Olha que questão legal, agora sim, tá? Quatro, Jean, vai. Não existe na lei de contravenção penal, lei 3688, tipos específicos de contravenção contra a pessoa. Olha que questão ridícula. Cinco, não existe na lei de contravenção penal tipos específicos de contravenções contra o patrimônio? Seis, não existe na lei de contravenções penais tipos específicos de contravenções contra a incolumidade pública? Todos esses itens, ó, errados, todos esses itens é errado. Você vai marcar errado. Professor, quer dizer que existe? Sim, deixa eu te mostrar aqui, ó. Cadê? É que, ó, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Divisão das contravenções penais, parte especial. Eu tenho do artigo 18 ao 23 das contravenções contra a pessoa. Eu tenho do 24 ao 27 das contravenções contra o patrimônio. Três, das contravenções contra a incolumidade pública, paz pública, fé pública, organização do trabalho, polícia de costumes e contra a fé pública. Portanto, todos esses itens estão errados. Quatro, cinco e seis. Todos os itens estão errados. Beleza? Deu pra entender? deixa eu ver como é que você está por aí. Pergunta a Vanessa se é simulado. Boa noite, boa noite, Manguinha, um monstro extravagante. Valeu, Bailton, cara. Um abraço pra você, meu irmão. Tamo junto. Cadê, professor? Oi, Camila da Rosa, boa noite. Like, galera. Galera, é o seguinte, bota o teu like aqui, tá? Dá o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma, o quê? Notificação. Manguinha tá blogueirinho, viu? Cheguei no presencial, professor tá tão blogueirinho, aí eu se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Galera, beleza? Deu, pegou o bizu aí, pegou o fio do feroz, deixa eu ver aqui, Ronieri Almeida, show, valeu Ronieri, deixa eu ver o quê mais, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá, né? Continuar, continuar, continuar. Vamos lá, questão sete, cara, questão sete aqui, e é feroz demais. Olha o que diz a questão sete, é possível a prática da tentativa de contravenção, olha que legal, é possível a prática da tentativa de contravenção, sete, o que é que você marcou? Vai aluno, manda aí o teu certo ou errado, é possível a prática de contravenção penal, certo ou errado, coloca aí pra gente ver, vai, certo ou errado, deixa eu ver, e aí Jean, e aí nossos monitores aqui do online? Errado. Hã? Errado. Errado. E aí, vai, vai, certo ou errado? Errado. Tá errado. E aí Humbertão? Não cabe tentativa, o que mais? Deixa eu ver, errar, Camila da Rosa, olha, deixa eu ver, não é punido, errado, certo? Se você já assistiu a minha aula pelo online, eu gravei essa aula, eu gravei essa aula aqui pro nosso curso, tá lá na plataforma bem minuciosa, olha de novo a questão, foi? É possível a prática da tentativa de contravenção? Certo. Olha que legal, o teu artigo 4º da lei de contravenção penal, ele fala o seguinte, não, olha o que ele fala, não é punível a prática de contravenção penal. O artigo 4º da lei de contravenção penal vai dizer, não é punível, ou seja, no plano fático, é possível a tentativa. Exemplo, vias de fato, vou, tu luta, tu luta, né? Pronto, vou dar um tapa na tua cara, tu se esquiva, eu tentei dar um tapa na tua cara, então pronto, mas não será punida, mas é possível a tentativa, Jean aqui lutador, de que Jean? De judô ou Aikido? Como é que é? De que é, mano? Várias coisas. Várias coisas. Enfim, eu vou dar um tapa no Jean, ele se esquiva. Opa, eu tentei a contravenção penal, no entanto, ela não será punida, é diferente. Professor, eu não acredito, não? Pois olha, por exemplo, olha, a questão da PC de Alagoas do CESP, IPC Bahia, também CESP, salvo engano, é 2013 e 2014. CESP leva esse mesmo entendimento, que é possível a tentativa, no entanto, ela não será punida, que é diferente. Cuidado, é possível sim, no entanto, por questões de política criminal, ela não será punida. portanto, é possível sim, a prática da tentativa de contravenção penal. No plano fático, é possível, no entanto, ela não será punida. Beleza? Questão número 8, olha a questão número 8, cara. A conduta de fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma de fogo ou munição, é considerada contravenção penal, punida com prisão simples. Certo ou errado? De novo. A conduta de fabricar, importar, exportar, ter em depósito ou vender, sem permissão da autoridade, arma de fogo ou munição, é considerado contravenção penal? Está errado. Esse artigo, o artigo, acho que é o 19, eu acho, deixa eu ver qual é o artigo, acho que é o 19, deixa eu só ver aqui nos slides, ó, é isso mesmo, é isso mesmo, tá vendo? Artigo 18, ó, 18, fabricar, importar, exportar, ter em depósito, vender, sem permissão, arma, não é arma de fogo. Olha que interessante, o artigo 18, ele vai tratar de arma. Só que essa arma aqui, conforme a doutrina majoritária, é arma branca. Por quê? Porque se for arma de fogo, repito, se for arma de fogo, vai ser o quê? Vai ser crime. Vai ser crime da onde? vai ser crime do Estatuto do Desarmamento. Vai ser crime do Estatuto do Desarmamento. artigo 14, se for arma de uso permitido, artigo 16, se for de uso restrito, e nós temos aqui o verbo fabricar e importar, que dá o artigo o quê? 18. Fabricar também, não tem fabricar? Tem, ó, 17 e artigo 18. Lembrando, se for arma de fogo, arma de fogo é crime do Estatuto do Desarmamento. Para você entender, até 97, até 97, portar arma, arma de fogo era contra a missão penal, punida como prisão simples. Três meses a um ano. Né? Três meses a um ano. Ocorre que o quê? Que lá em 97, a conta de portar arma de fogo, fabricar, ela passou a ser considerada criminosa no Estatuto, aliás, na Lei de Armas. Em 2003, essa mesma conduta passou agora a ser considerada crime, punida de forma mais grave. Até 97, repetindo, era contravenção penal. Até 97, era contravenção penal. Em 97, né, com a Lei de Armas, se tornou conduta criminosa, salvo engano, na época era punida com pena de 1 a 2 anos, era detenção. hoje, portar arma de fogo, de uso permitido, é crime, punido com pena de reclusão, de 2 a 4. Repetindo, até 97, contravenção penal, prisão simples. 97, virou crime, detenção, salvo engano, era de 1 a 2 anos, mas era crime já. Em 2003, crime agora com reclusão, de 2 a 4 anos. Portanto, hoje, arma branca, contravenção penal. Arma de fogo, crime do Estatuto do Desarmamento. Beleza? Ficou claro? Pegou o Bisufo Heróis? Olha, questão 8, portanto, tal o que? Errada, não é arma de fogo. Errada. Deixa eu apagar isso aqui, não é? Malve, trazer consigo arma fora de casa ou dependência desta, sem licença. Sem licença da autoridade, é conduta contravencional, punida com prisão simples ou multa. Correto. Questão número 9, correta. Arma que é arma branca. Se a questão trouxesse arma de fogo, estava errado. arma que é arma branca. Arma branca. Tá? Portanto, o cara que sai na rua com várias facas, aqui no COIS, né? No COIS, né? No COIS, é o novo? No COIS? Aqui na cintura, e aí, está ali ostentando uma arma de fogo, colocando em risco a segurança de terceiros, ele pratica contravenção penal. Logicamente que na prática, né, pessoal? A lei de contravenção penal, ela está praticamente em desuso. Porque diversas condutas aqui se ignoram de fato no nosso dia a dia. Porque são condutas realmente que não geram tanta lesão à coletividade, à segurança pública. Essa é um exemplo, né? Professor, como é que eu vou diferenciar, não sei se eu não se pergunta, né? Como é que eu vou diferenciar se aquele cara usa aquele instrumento, instrumento para, por exemplo, praticar uma atividade ilícita, e o outro cara, ele quer usar para fins ilícitos. Fins ilícitos. A doutrina aponta o seguinte, analise o caso concreto. Se o cara, por exemplo, é um churrasqueiro, churrasqueiro, a profissão dele é churrasqueiro, ele é contratado por uma, sei lá, uma família, né, para fazer um churrasco. Ele leva as facas dele, mas ele leva embaladinha, leva numa bolsa, no caminho para o trabalho. Aí, logicamente, não tem contravenção penal. Agora, imagina um cara, por exemplo, que fica andando por aí com a arma ostensiva, se amostrando, como a gente diz aqui no Nordeste, se amostrando, né? Se amostrando, né? Se amostrando, né? Se é no comício. É, tanto no comício, tanto no comício. Aí é perigoso, aí realmente é uma conduta a ser prevenida, ou punida. Beleza? Tá aí a diferença, portanto, logicamente, na prática, fica bem difícil de aplicar. Mas fica aí. Dez. Incorre na pena de prisão simples ou multa de quem? Possuindo arma de fogo, munição, omite as cautelas necessárias para impedir que se apodere facilmente, alienado, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente. Olha a questão capriciosa, cara. Dez. Marca aí, certo ou errado? Diz teu gabarito aí, certo ou errado a dez? Manda. Questão oito, perguntou a Ranieri. Deixa eu ver aqui, questão oito. Questão oito, Ranieri, deixa eu ver. Questão oito é errada, Ranieri, viu? Errada. Porque não é arma de fogo, né? Beleza? Coloque aí, coloque aí teu gabarito, coloque aí teu gabarito que o Marrone, né? Marrone, né? Vai beber aqui uma água. Não é engraçado? Eu nunca sei quem é um, quem é o outro. Quem é Bruno e Marrone? Sei lá. Quem é Jorge Mateus? Não sei não. Só sei quem é um quando o outro morre. Por exemplo, Leandro e Leonardo, eu sei que morreu o Leandro, aí ficou o Leonardo. João Paulo e Daniel, aí eu sei que morreu um, aí ficou o outro. Agora, se não for assim, eu sei quem é não, viu? É. Igual o Sandy e Júnior. Quem é o Sandy e o Júnior Lima? Sandy e Júnior. Deixa eu ver, valeu. Errado, 10 errado. Errado, errado. Vamos lá. Ó. Questão 10. Questão 10, de fato, está errada. Deixa eu te mostrar aqui a diferença. Questão 10 é bem legal. Ó. Só para fazer um parâmetro, tá? Só para fazer um parâmetro. Está aqui, viu? Ó, tá tudo isso. Essa daqui. Ó, lá no Estatuto do Desarmamento, lá no Estatuto do Desarmamento, eu tenho o artigo 13. Olha esse bizu feroz. Cuidado. lá no artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, eu tenho o crime, eu tenho o crime de omissão de cautela. Certo? Aqui, ó, na lei de contravenção penal, eu tenho no artigo 19, 19, a contravenção penal. Qual é a diferença? Olha só. artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, né? Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo. Aqui no crime de omissão de cautela do Estatuto do Desarmamento, o objeto material é a arma de fogo. Aqui, ó, no artigo 13, não existe, repito, não existe, ele não cita, ele não cita acessório ou munição. O artigo 13 do Estatuto do Desarmamento não cita nem acessório nem munição. Imagina só o seguinte exemplo. Imagina você, policial rodoviário federal, foi para uma missão lá no, deixa eu ver aqui, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e tal, operacional, subindo o morro, controle ali, né? Entrada e saída e tal. E aí, você passou desde Rio de Janeiro, chegou na sua cidade natal, chegou em casa, por exemplo, pegou a sua arma de fogo, arma de fogo, tirou a munição, pôr na cama, pegou a arma, pá, escondeu. Aí seu filho, de 8 anos de idade, sei lá, pega a sua munição e sai correndo. Olha, papai, que eu achei. Sai no meio da rua, todo mundo vê. Aí ele pega as munições e joga, e zaga, e tela e tal. Joga as munições. Joga as munições e aí pergunto, com relação à arma de fogo, não houve omissão de cautela, você guardou. Com relação à munição, é crime de omissão de cautela? Não. Por falta de quê? De previsão legal, princípio da taxatividade, da legalidade. Professor, quer dizer que é fato atípico? Não. se for munição, eu tenho como norma subsidiária a lei de contravenção penal. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Cadê? Aqui. Ó, artigo 19, né, ó, trazer consigo arma de fogo, fora de casa, ou dependência destra, para lá. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de um terço da metade. Segundo, incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de 200 mil réis. Ah, parará, parará. Quem? Possuindo arma. Essa aqui é arma branca. Ou munição. C. Omite nas cautelas necessárias para impedir. Que dela se apodere facilmente. Aqui eu tenho alienado, menor de 18 anos, ou pessoa inexperiente. Aqui, portanto, na omissão, de cautela da omissão de cautela da lei de contravenção penal, eu tenho como objeto material arma branca e munição. aqui, ó, eu tenho como sujeito passivo, vou poder colocar isso aqui, vou poder colocar, tá, coloca aqui, tá, ó. Aqui eu tenho como sujeito passivo, olha que interessante, olha que interessante como a aula do Manguinha está completa. eu tenho o menor de 18 anos ou portador de deficiência mental. Aqui eu tenho mais, olha que eu tenho aqui, eu tenho alienado, menor de 18 anos, ou pessoa inexperiente. Aqui o sujeito passivo, é o alienado, é só alienado aqui, não é aquele que vê a rede globo não, viu? É? Não está alienado, só se achar globo, melhor ver não, viu? Não está alienado, só se achar globo, olha só, alienado, isso não, nada ver não, viu? Alienado, o que mais? Pessoa inexperiente e o portador e o menor de 18 anos. O menor de 18 anos. Está aí, biso feroz. Acredito que você não tenha visto dessa forma por aí. Aqui não, não entra, tá? Professor, e quanto ao acessório? Quanto ao acessório, anote, é fato atípico. Quanto ao acessório, não temos previsão legal. Beleza? Cadê a galera? Deixa eu ver, cadê, brará, brará, que é isso? Volta. Deixa eu ver. Próxima questão, número 11. Constitui contra a avenção penal a conduta de praticar vias de fato contra alguém, contra alguém, com aumento de pena de um terço até a metade, se a vítima é maior de 60 anos. Literalidade da Lei. Professor, o que é vias de fato? Sempre eu escuto falar o que é vias de fato. Vias de fato são atos anteriores à lesão corporal. Na verdade, anote no seu caderno, as contravenções penais, elas são tipos contravencionais preventivos. Elas são basicamente normas subsidiárias. São normas subsidiárias. Muitas vezes, nós vamos ver aqui, que se daquela contravenção penal tiver um elemento mais gravoso, tiver uma conduta mais relevante juridicamente, não é contravenção penal, é conduta criminosa. Contravenção penal, portanto, são atos anteriores à lesão corporal. Um tapa na cara, um puxão de cabela, é contravenção penal. É vias de fato. Se eu extrapolo essa conduta, dou um tapa maior, mais força, vira lesão corporal leve. E aí, de acordo com a gravidade, ela vai se encaixando em tipos penais. Portanto, onze correto. Doze. Olha que doze, que legal. A contravenção penal de vias de fato contra alguém é de ação penal pública condicionada à representação. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Todas as contravenções, repito, todas as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. O MP não necessita da representação da vítima para promover a ação penal. A representação da vítima, de forma mais jurídica, não é condição objetiva de procedibilidade. O MP pode promover a ação penal. Beleza? Treze. Não se admite a tentativa de contravenção penal de vias de fato contra alguém. Já comentei isso. Eu já comentei isso. Tentativa se admite. É possível. Ela não é punida. Não é punida. Beleza? Segura só um pouquinho aí para ter um papo aqui com a galera do chat. Vamos lá. Na lei de contravenção penal não entra os deficientes de fato. Tá? Omissão de cautela, parará, diferente de defesa mental, beleza, com certeza, misoferóis, errado, errado, boa, atípico, contravenção penal. Galera, isso aí, só para constar, tem nas aulas aqui do curso, tá? Tem nas aulas aqui do curso. Essas informações que eu passo, eu passo de forma mais detalhada, com mais calma, durante nosso curso modular. Tá? Para você que não sabe ainda, temos um curso modular aqui só de leis extravagantes. Só de leis extravagantes. São 63 vídeos, velho. É vídeo. É vídeo demais. Uma vez, espero até que essa aluna esteja aí, não ao vivo. Uma aluna falou assim, professor, o senhor só gravou 63 vídeos. APC cobra 44 leis. Eu falei, querida, se você estudar 44 leis, quando você chegar na lei 20, não lembra da primeira, e você vai estudar só essas leis. detalhe, ainda tem constitucional, administrativo, penal, processo, raciocínio lógico, português, enfim, eu que eu gravei são só as principais. E eu garanto para você que se você estudar, efetivamente, 63 vídeos, demora, viu aí? Para o cara estudar um vídeo, uma aula de quatro vídeos, demora. Agora, estudar mesmo, estudar, escrever, parar e voltar, demora. Beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Batista Araújo, Itapajé, um abraço para você, Batista. Vamos lá. Questão 14. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi recepcionada pela Constituição Federal o artigo 25 da Lei de Contravenção Penal, que considera como contravenção penal o porte injustificado de objetos como gasoas, pés de cabras e chave-mixas por pessoas com condenações por furto ou roubo ou classificadas como vadios ou mendigos. Questão errada, tá? O STF declarou que o artigo 25 não foi recepcionado. O que acontecia? O cara era condenado pela contravenção penal, pela contravenção penal de vadiagem. Olha que legal, vadiagem ou mendigo. Mendigo, é. Tinha, existia a contravenção penal de mendicância. Não existe mais, tá? E aí que ele é condenado, cumpriu sua pena, sua prisão simples e aí era solto. Depois ele era encontrado com pés de cabra, gasoas, chave-mixas. Galera, geralmente, chama o quê? Chave-mista, né? Chave-mista. Aí eu falo assim, rapaz, chave-mista, deve vir um queijo, um presunto, um pão. Só pode, né? É chave-mixa, pessoal. Pessoal, eu falei assim, sabe? Galera, é chave-mixa. Mixa-mixa? É mista. Não, mista é o pãozinho, o queijo e o presunto. É um misto. Aqui é chave-mixa, tá? Chave-mista. Ele era encontrado com a chave-mixa e era automaticamente condenado de novo por contravenção penal. Não existe. Aqui era a antiga aplicação do direito penal do autor. Hoje se aplica o direito penal do fato. Vou punir você pelo que você praticou, não pelo que você era ou é. Tá? Portanto, 14 errada. Alô pra você, José Souza de Boa Vista em Roraima. Questão 15. Conforme o entendimento doutrinário, olha só, a conduta de disparar arma de fogo em lugar habitado em suas adjacências em via público em direção a ela constitui contravenção penal. Olha o perigo de você estudar sem um bom material. Olha o perigo de você se estudar sem um professor dedicado realmente ao estudo das leis. Porque esse artigo aqui, ó, se parece demais com esse aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. 28. O 28 disparar arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela tem previsão na lei de contravenção penal. Só que o mesmo dispositivo tá previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. E aí, manguinha, qual que prevalece? Logicamente, vai prevalecer o artigo 15. Portanto, ó, o artigo 18, mas 28, né? O artigo 28 da lei de contravenção penal que fala da contravenção penal de disparo de arma de fogo está revogado, ele está revogado de forma implícita. por quê, professor? Pelo artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Beleza? Vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Hã? A mesma dúvida de todos os erros. A pessoa não tem o curso superior. Quer saber se começando em janeiro da tempo. Vamos para 15. Boa resposta para essa pergunta aí. Vamos lá. 15, portanto, conforme entendimento doutrinário, a conduta dispara arma de fogo já foi respondida, tá? O quê? Tá errado, porque conforme entendimento doutrinário, conforme entendimento doutrinário, constitui o quê? Crime e não contravenção. Portanto, hoje, ó, é conduta criminosa e não contravenção penal. Vamos lá. 16, a conduta, olha que legal aí, ó, a conduta de provocar desarmamento de construção ou, construção, ou, por erro no projeto ou na execução, dar-lhe causa constitui contravenção penal, punível com multa. Se o fato não constitui crime contra incolumidade pública, correto, quer dizer, professor, que o meu pedreiro, né, olha só que legal, o pedreiro que está executando, está executando, né, está executando a sua obra na sua casa e ele dá causa a um desabamento, constitui contravenção penal. Agora, só vai configurar contravenção penal se essa conduta não configurar crime contra a incolumidade pública. Só vou fazer contigo aqui um parâmetro, ó, lá no artigo 256, eu tenho um crime de causar desabamento ou desmoramento, desmoramento, expondo a periga, a perigo, a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. Professor, qual é a diferença, pelo amor de Deus? Pega o bizu com manguinha, anota aí, anota, o artigo 26, 26 não, é o 29, desculpa, o artigo 29, ele se diferencia da lei de contravenção penal, ele se diferencia do artigo 256 do código penal pelo quê? Aqui no artigo 29, é uma contravenção penal de perigo abstrato. Aqui não, é crime de perigo concreto. No 29, não é necessário expor ninguém ao perigo, basta que ocorra o quê? O desabamento de construção por erro ou por erro no projeto de execução, ali causa. Agora, se em virtude do desabamento, olha só, se em virtude do desabamento alguém for exposto ao perigo, aí é crime. Aí é crime do artigo 256. Beleza? E aí muda, né? 1 é só multa, olha interessante. Aqui, perigo abstrato, a pena é de multa. Já aqui, deixa eu te mostrar, aqui é reclusão de 1 a 4 anos e multa. De 1 a 4 anos e multa. 1 a 4 anos e multa. Beleza? Tá aí comentado pra você. Próxima questão, próxima questão, questão agora 17. Olha só, 17. Olha que legal isso aqui, Regi, olha isso aqui, ó. Pratica contravenção penal quem deixar em liberdade, confiar a guarda ou a guarda de pessoa inexperiente ou não guardar com a devida cautela, animal perigoso. Contravenção penal. Agora, olha a 18, que legal, Pratica contravenção penal quem excita, irrita, animal, expondo a perigo a segurança alheia. Sabe aquela brincadeira? Pega, pega, hex, ele batia o pé, hex, pega, pronto, é contravenção penal. Professor é, é. Pessoal, pelo amor de Deus, esse excita aqui não é pegar no ovo do cachorro não, pra excitar o cachorro não. nada a ver com isso não. Não, nada a ver com, não tem nada a ver com pegar, alisar os órgãos, nada a ver, pelo amor de Deus. Nada a ver, pelo amor de Deus. Aqui, é estimular, estimular, galera fala, tem nada a ver, pelo amor de Deus. Quer dizer, que eu posso excitar um cachorro aí com você, mas aqui, contravenção penal, é no sentido de estimular. Pega, hex, né, hex, era o hex, era, pega hex. É o quê? A sarida. Sarida, era, pelo amor de Deus, não é o excitar de pegar no ovo do cachorro, nada a ver com isso, é de estimular, de, né, pelo amor de Deus. Ai, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá, é isso aí. Cadê a galera? Deixa eu ver, tá dando pra entender tudo, deixa eu ver. Todo mundo, tá aí, né, galera? Cuidado, viu? Não excite cachorro, não estimule cachorro, né, pitbull, sei lá, pastor alemão, não é pastor alemão? Pastor alemão, não é? Graças a Deus, pastor alemão, antigamente, e aí tem um pastor alemão, cuidado, viu? Cachorro da época, cachorro vai pegando pastor alemão. Hot Vale, né? Ó, 19, conforme entendimento jurisprudencial, configura contra a avenção penal a conduta de dirigir sem a devida, isso aqui é legal, sem a devida autorização veículo na via pública. Essa aqui é massa. Vai, marca aí a questão 19, certo ou errado? Marca a questão 19, certo ou errado? Marca a questão 19, certo ou errado? Vai. Olha a questão 19, configura, conforme entendimento jurisprudencial, configura a contravenção penal a conduta de, né, dirigir, veículo automotor, pratiquei muito essa contravenção. Vixe, o Bairro tu falou, pratica qual contravenção? De excitar o cachorro? De... Pega. Cuidado, Marito. Diz pra ele, né? Diz pra ele pegar no rabo do cachorro. Tá aí. Ó, 19, questão errada. Não é contravenção penal. Cara, vou fazer um esquema pra ti aqui, que vai te ajudar muito. Só pra gente entender. Só pra gente entender. Eu tenho aqui, no artigo 32, o seguinte texto. Dirigir, sem habilitação, veículo na via pública. Ou, embarcação a motor em águas públicas. No que diz respeito a dirigir veículo... Não, eu acho que eu deixo até... Tá isso aqui, peraí. Ó, aqui, ó, dirigir veículo automotor em via pública sem habilitação. Eu tenho uma conduta. E aqui, eu tenho outra conduta de embarcação a motor em vias públicas. Vamos lá. Eu tenho uma conduta, pra você entender. Eu quero que você entenda. Sai dessa mesmice de decoreba. Vamos lá. Eu tenho, ó, a conduta de dirigir veículo automotor sem habilitação. Aí eu tenho, né, dirigir, 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 dirigir o quê? Embarcação. Embarcação a motor, a motor sem marcação a motor sem habilitação. Aqui, ó, eu tenho, lá no CTB, o artigo 309, ó, dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda se caçado. Qual é o biso feroz? Essa conduta do artigo, 300 do artigo, da conduta dirigir veículo automotor sem habilitação foi derrogada. Foi der ro gada. Hoje, é crime no artigo 309 do CTB. Ou seja, a conduta do artigo 302 ficou só aqui, ó. Essa aqui ainda é válida, tá? Ainda tem qualidade. Pra completar a informação, eu tenho uma suma nesse sentido, 720 do STF. Mas antes disso, só comentar contigo aqui, o artigo 33. Dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado. Aqui é o artigo 32, tá? Colocar aqui, ó. E aqui é o artigo 33. Aqui é dirigir a aeronave sem licença. Observações. Bizus. Bizu feroz. Dirigir veículo automotor sem habilitação em via pública. Vou falar disso porque, cara, parece piada. Eu juro que não é piada, mas parece piada. Olha que legal. dirigir em via pública. Dirigir embarcação a motor em águas públicas. Se você observar, o 33 fala dirigir a aeronave sem licença. Tu acredita que um monstro do aluno professou essas vias aéreas são públicas ou privadas? Tu acredita nisso? O cara perguntou, porque aqui, ó, tem via pública, águas públicas, né? E essas vias aéreas, públicas ou privadas? Meu amigo, é o seguinte, se você for evangélico e comprou o seu localzinho, aí configura privado. Mas até então não temos ainda a privatização de espaços aéreos, tá? Não foi criado isso ainda, não foi criado, tá? Portanto, aqui não interessa se é espaço aéreo público ou privado, tá? Cuidado. Outra coisa, ó. A súmula 620 diz o CTB que reclama decorra perigo de dano. Ou seja, o crime do CTB aqui é crime de dano. Ah, é crime de perigo. Crime de perigo de dano. Já esses dois aqui, ó, são contravenções penais de perigo o quê? Abstrato. Perigo abstrato. Quer mais bizu? Quer mais bizu, tu? Quer mais? Professor, e se o cara usou drogas? Que legal. Se o cara usou drogas e dirigiu sua embarcação? Embarcação. Crime também. Se ele usou drogas e dirigiu, né, sua embarcação, embarcação, ele vai praticar o crime do quê? O crime do artigo 39 da lei de drogas. Dirige em embarcação a aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de terceiros. portanto, cai aqui no artigo 39. Cai no artigo 39. Além de responder pela contravenção penal, também responde pelo tipo penal da lei de drogas. Aqui, nesse caso, é crime de perigo de dano. Perigo concreto. Beleza? Cadê a galera? Pegou o bizu feroz do manguinha? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Bateu um papo com vocês, bizurado. Tá coçando o quê, mano? Gabo Verde? Qual? Não, parei. Aí, o Maiuto falou, tem o Maiuto falou, se for, se for beber de drogas, é isso mesmo, Maiuto, bizurado, meu Maiuto, aí é feroz. Maiuto feroz. O Wesley tá coçando o quê do cara? Caçando do cara. É, o Wesley, só pra tirar uma onda e tal, dar uma brincadeira aqui, uma brincadeira e tal. Que milenoso, não assistiu a aula do Alfa hoje, vamos lá, vamos lá continuar aqui. Vamos lá, continuar a próxima questão, cara, a próxima questão, deixa eu ver aqui, né? É. 20. Pratica contravenção penal, olha que legal, essa aqui, ó. Pratica contravenção penal, quem apaga sinal luminoso, destrói ou remove, sinal de outra natureza, ou obstáculo, destinado a evitar perigo a transeúnte. Sabe aquela brincadeira de tirar o cone? Aqui, ó, contravenção penal. Sabe aqueles buracos na via, que ela coloca lá, árvore, né? Árvore, coloca piano, coloca madeira, porta, qualquer coisa, pra impedir que alguém caia no buraco, e se você vai lá e retira, é contravenção penal. Eu acho essa conduta muito mais perigosa, pra mim, deveria ser crime. Imagina só um buraco ali, vem um motoqueiro, mal finalizado de noite, o cara cai. Olha o grau de perigo ali. Portanto, na minha opinião, deveria ser... Olha a minha opinião, tá aberto. Deveria ser o quê? Deveria ser crime e não contravenção penal. Só um pouquinho, segura já aí. Portanto, 20 tá correta. 21. Vai, fala aí. Deixa eu ver, 18. Correto. Correto. Vamos lá. 21. A distinção... Vai pra cá, vai. A distinção entre as contravenções de perturbação de sossego alheio, olha que legal, e perturbação da tranquilidade, reside no fato de que a realização da contravenção do artigo 42 perturba o sossego de um número indeterminado de pessoas. E a do artigo 65, a tranquilidade de pessoa determinada. Questão muito boa, tá? Essa questão aqui não é minha. Eu trouxe só pra gente comentar, tá? Essa questão eu vi em alguma prova, não lembro qual foi a banca, mas eu achei muito interessante essa questão. Questão 21, questão correta. Pra gente comentar... Trazer aqui pra vocês aqui. Ó. 42, seguinte. Perturbar alguém o trabalho e o sossego alheios. Deixa eu fazer essa comparação. O artigo 42 fala o seguinte. Perturbar alguém o trabalho e o sossego alheios. Eu tenho uma perturbação do 42, tal, porque só pra constar é diferente do 65. No 65 tem molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade. Aqui é perturbação do sossego alheio e aqui é perturbação da tranquilidade. Tranquilidade. Alheios. Importante. Já no 42... já no 65... já no 65... já no 65... é a perturbação da tranquilidade. Perturbação da... tranquilidade. professora, qual é a diferença? Quando o legislador usou aqui, ó, perturbar alguém o trabalho e o sossego alheios, ele se refere a pessoas indeterminadas. aqui, ó, perturbar a tranquilidade é pessoa determinada. Olha a diferença. Pessoa determinada. Outra diferença pra cá, ó. Aqui eu tenho... aqui eu não tenho nenhum dolo específico. já que eu tenho... no mês que eu tenho por assinte ou por motivo reprovável. Por assinte ou por motivo reprovável. vamos lá, dois exemplos. Você faz uma festa. Você faz uma festa na sua casa. Todo mundo gritando, bagunça, etc. e tal. Você pratica contravenção de perturbação do sossego alheios, pessoas indeterminadas, a coletividade. Agora, se você, por exemplo, mora no andar de cima, a sua vizinha de baixo é uma pessoa chata, você não gosta dela, você não gosta dela, você odeia a sua vizinha. Você odeia a sua vizinha. O que é que você faz? Arrasta a cadeira, puxa o piano, empurra o teclado, fica batendo o pé, anda se arrastando, fica pulando. Aí aqui eu tenho a contravenção da perturbação da tranquilidade. Bizu, por assinte ou motivo reprovável. Por que quer, por birra, por insulto. Aqui eu não tenho esse dolo específico. Se você assistiu a minha aula, que está aqui no nosso canal, da parte 1, da lei de contravenção penal, lá eu explico o porquê do aspas do dolo, o porquê do aspas. Aqui não tem dolo, aqui tem um dolo específico, assinte ou perturbação, ou motivo reprovável. Nesse sentido, só para fundamentar, tem uma decisão bem bacana, do tacrinte, o tacrinte, foi até extinto. temos aqui, a contravenção penal do 42, somente se aperfeiçoa quando o ruído produzido perturba diversas pessoas, de modo que, se o barulho, 42, diversas pessoas, de modo que, se o barulho resultante de instrumentos sonoros incomoda só um indivíduo, não chegando a afetar a tranquilidade e o sossego de grande número de famílias vizinhas, caracteriza o artigo 65 da mesma lei. Tá? Tá aí, portanto, a contravenção, né? E para a caracterização da contravenção penal do 42, é necessário que haja uma pluralidade de pessoas que sofram uma perturbação, sendo insuficiente o transtorno a um só indivíduo, tá? Máximo, se não existe prova de maximismo, na verdade, se existe prova de abuso. Beleza? Pegou o bisou feroz do manguinha, isso mesmo, deixa eu ver, obrigada. Cara, Mara, o pessoal pergunta muito, o pessoal vai ficar a salvar a aula, a gente não sabe, a gente não sabe de fato. Quem decide é a equipe do pedagógico após o evento, de fato, a gente não sabe, a gente se faz gravar aqui a aula, né? Produz aí a aula para você e ao final a equipe pedagógica faz a reunião interna e decide se a aula fica disponível ou não, de fato, eu não sei se ela vai ficar, portanto, se você puder ficar, tá aí a aula, se você não puder ficar, infelizmente, a gente não pode garantir nada, fica nossa recomendação. Tá? Ainda é reis, manguinha, quanto custa o conto de reis. Não, Messias, tá? Essa parte, bizur, pronto, essa parte que tem aí, que tem aí de reis, você ignora, tá? Nem se aplica mais na prática, tá? Daí, portanto, próxima questão, 22, olha que legal essa aqui, pratica contra a venção penal quem se recusa a receber pelo valor moeda de custo legal no país, no país, bem como de cheques ou cartão de débito. Olha que legal. Errado. Errado. Pratica contra a venção penal quem se recusa a receber pelo seu valor moeda em custo legal no país. essa parte de cartão de débito e de cheque não existe na lei. Quer dizer, professor, que recusar o pagamento de uma moeda em validade, obviamente, é contra a venção penal? É. Quem aqui, por exemplo, nunca foi, chegou na lotérica ou mercadinho, eu quero pagar uma conta. Ah, é, tu quer conta? 200 reais. Aí tu traz tudo em 10 centavos, né? Tudo em 10 centavos? Aí o cara, não, só aceita em cédulas contra a venção penal. É. A ver disso? Não pode recusar moeda de custo legal. Agora, ele pode recusar débito? Pode. Pode. Pode recusar cheque? Pode. Cartão de crédito? Pode. Pode. Dólar? Pode. Pode. O que ele não pode recusar é a moeda em custo legal. Não pode. Tá? Não pode. Agora, cheque, cartão de crédito, de débito, dólar, pode recusar? Sim. Tá? 23. Pratica o crime previsto no Código Penal e não contra a venção penal quem fingir ser funcionário. Cara, isso aqui é legal. Eu falei pra você agora há pouco, eu falei pra você agora há pouco, que as contravenções penais, elas são contravenções preventivas, né? Tipos preventivos. Eles antecipam a tutela penal, a proteção de outros, bem jurídicos. Geralmente, quando uma conduta contravencional se extrapola, extrapola, ela vira um crime. Por exemplo, ó, fingir ser funcionário público. Fingir-se funcionário público. é contravenção penal. Olha que legal. Quer dizer, professor, eu tenho um amigo que não passou no concurso e vive dizendo, passei no concurso. Aqui, ó. Contravenção penal. Contra... Escute, chego já lá. Fingir ser funcionário público é contravenção penal. Professor, vamos mais. 42, portanto, tá errado, porque não é crime. é contravenção penal. 40... 24. 3, desculpa, 23. 24. Pratica crime do código penal e não contravenção penal quem usar publicamente o uniforme ou distintivo de função pública que não exerce. Usar indevidamente de sinal distintivo ou denominação legal cujo emprego seja regulado por lei. O cara sai na rua. Seu servidor público, sei lá, do... da Cagesse. Sucã. Sucã, do Sucã? Sou servidor público da Sucã. Sou servidor público, sei lá, mas falei... Edemias, é? De algum órgão. É contraventor. Você é um contraventor. Você não passa em comporso. É contravenção penal. Ah, é, professor? É. Se ele fingir... Aliás, se ele faz mais, coloca um crachá, coloca um distintivo e sai por aí, é o quê? Contravenção penal. Usar publicamente. Saiu por aí com o distintivo da polícia civil, por exemplo, ou de um crachá. De qualquer órgão, é contravenção penal. Escolhe, tenha calma, não está rompendo. Espera aí. Olha, 25. Pratica contravenção penal punido com prisão simples quem usar indevidamente... Aliás, vou voltar aqui, ó. Eu tenho aqui, portanto, 23 e 24. Só para completar aqui, viu, Humberto? Ó, 23. Fingir ser funcionário público, tá? A próxima. Usar publicamente. Usar publicamente. Aí tu bota, né? Distintivo, crachá, qualquer outra coisa. Isso aqui, ó, é contravenção penal. Professor, Manguinha do meu coração, Manguinha lindo. E se o cara pratica atos de funcionário público? E aí? Se ele pratica atos, aí já é crime. Uma coisa é ele fingir, mentiroso, contraventor. Outra coisa é ele usar publicamente um crachá, um distintivo, contraventor. Agora, se ele efetivamente pratica atos, por exemplo, eu usei um distintivo da Polícia Civil. Falar por aí, pagando embuste e tal, e bato foto, contravenção penal. Agora, se eu pratico atos de policial civil, usurpação de função. Usurpação de função do código penal. Ó, 45. Contravenção, 46 contravenção. Agora, se ele pratica atos de funcionário público, é criminoso. Portanto, praticar atos de funcionário público é o quê? Crime de usurpação de função. E aí a pergunta do nosso monitor, ô, Jean, pra cá, Jean, vem, tá tão lindo, cara. Tu vem cá, cara. Essa barba tá legal, a barba. É, a barba tá legal. Tá gostei. Aqui, ó. Nosso monitor, Jean, nosso monitor, Jean, perguntou, professor, e se ele usar farda militar, é contravenção ou é crime do código penal? Aí a pergunta do Jean, não tá boa. Manguinha, é o que? Manguinha, lindo. Manguinha do meu coração. Se ele usar distintivo de militar, farda militar, aí é crime do CP? M. Cadê? Botei aqui, botei não, né? Tá aqui, botei. Artigo 172. Manguinha, é bizurado, Jean, já vem tudo esquematizado. Ó, usar indevidamente uniforme, distintivo ou insigne, né? Militar que não tenha direito detenção. Agora é crime do código penal, mili? Esse Jean quer pegar o manguinha na pulpa, né? Ah, era? Tô pronto, ó. Se for de uso, mili. Tá? Princípio da especialidade. CPM. Artigo 172. Tá aí, meu irmão. Tô esquematizado. Vai, Humbertão, pergunte aí qual é a pergunta, vai. Pergunte. O cara passa na polícia militar, no concurso da polícia militar, aí começa a fazer o curso de formação. Aí chega no show e quer entrar. Mas depende. Não, não, carteirada não pode. Independente se você é concursado, não, não pode. Isso aí é ato imoral. Mas assim, tem curso, né? Tem curso de formação que você, a partir do curso de formação, você já é soldado. Em alguns estados, não sei se era na Paraíba, não lembro, mas tinha estados que você, no curso de formação, você já recebia como tentava com um soldado, primeira classe, sabendo, né, sei lá, e já ingressava. Acho que era para Iba mesmo, inclusive tinha até faculdade de segurança pública na transformação. Então, isso é relativo. Mas se ele é aluno, ele não é servidor público para fins finais. É isso mesmo, hein? Pegou o bisu aí do Manguinha, deixa eu ver. Cadê? Parará. Certo, certo, certo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Obrigado, Simone, deixa disponível essa aula, por favor. Ah, pá, Camilo, está aqui desde seis e meia da manhã. Fica mais um pouquinho, Camilo, com a gente. Fica mais um pouquinho aí, deixa eu ver o que mais aqui. Deixa disponível, um abraço aí para a galera toda, Lucas, Camila, Diabra, é isso, Jean Binguijin. O que é isso, Binguijin, mano? É o nome do cara, é Germano Júnior. Ah, eu vou levar de Viçosa. Viçosa, é? É, Viçosa. Ixi, negócio de... negócio de Jean Willis e... É, né? É, tava batalha. Viçosa tem muita mulher, né? É, né? Vamos lá, continuar nossa aula. Feita a interação com você, aluno, continua lá. Vinte e cinco. Até aqui, ó, esse comentário já para você, né? Há vinte e cinco, portanto, praticar contravenção penal, não é contravenção penal, é crime do CPM, tá? Vinte e seis. Conforme o entendimento do STF, é possível a aplicação do princípio da insin... Olha que legal, cara. Do princípio da insignificância referente à conduta típica dos fanelinhas, que, mesmo sem o devido registro, exercem profissão. Pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Mas o exercício da profissão de fanelinha existe, sabia? Legalmente falando, existe. Só que para ele atuar lá, ele precisa fazer o efetivo registro da atividade no órgão competente. Se não me engano, é o... É. Prefeitura. Não é prefeitura, não. Não trabalha aí, não lembro qual é. Não lembro qual é, mas tem um órgão competente. Não lembro qual, desculpa, tá? E aí que... A pergunta é, esse fanelinha que exerce a profissão sem o devido registro, a ele eu posso aplicar o princípio da insignificância? Essa questão foi levada ao STF. E o STF disse que sim, que é possível a aplicação do princípio da insignificância, tá? Para a gente fundamentar a nossa aula, está aqui, ó. O 47 vai tratar justamente disso. 47, tá? 47 vai tratar desse... Dessa contravenção penal. Exercer a profissão ou a atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que, por lei, está subordinado o seu exercício. É contravenção penal. Olha o que diz o STF. Informativo 699. Verificou-se a presença de requisitos para a aplicação do princípio da insignificância a reconhecer a atipicidade material do comportamento de pacientes. Reputou-se minimamente ofensiva e reduzida de reprovabilidade de conduta. Destacou-se que a atipificação em debate teria por finalidade garantir que as profissões fossem exercidas por profissionais habilitados. E no caso daqueles, a falta do registro no órgão competente não atingiria de forma justificada. Nessa seda, considerou que o ilícito ou que, se houver ilícito, aproximar-se-ia de um caráter administrativo. Daí a decisão do STF. Portanto, ao flanelinha é aplicável o princípio da insignificância com relação a esse tipo contravencional. Agora, se o flanelinha exige de você algum dinheiro constrangendo você a que você pague, aí pode ser crime de qualquer outro crime. Distorção, por exemplo, tá? Mas essa contravenção não configura. O professor me dá outros exemplos. Aqui, um exemplo aqui, ó. Exercício de atividade, exercício de profissão, atividade econômica ou anunciar que exerce. Uma época dessa aqui em Fortaleza tinha um grupo de corretores, de imóveis que estavam, eram reclamando que tinham várias pessoas que não eram corretores, né? Que anunciavam, né? Nos postes e tal, anunciavam que era corretor de imóvel sem o devido registro do CRC, não é isso? É CRC. CRC é conselho que me deu nada que eu tava ficando. Não, mas eu sou... É de corretores também, pô. Enfim, tem um negócio que eu não lembro, tá? Mas aí, estavam exigindo isso aí, tá? Outro exemplo, você exercer a profissão de advogado sem ser se encaixa aqui também. É o CRC, É o CRC, né? É o CRC, é? CRC, tá? Só pra fundamentar, CRC. Beleza? 27, olha só que legal. A contravenção. A contravenção é sobre a 24, parece que eu estou bom alguma coisa aqui. Não, comentei, e foi do funitário. E a resposta está errada. Está errada. Vamos lá, por que pratica crime no CP? M. Aliás, 24, o que é que é 24? Não, pô, peraí, estou confundindo aqui, é 24, vamos lá. 24, pratica crime em pedido de código penal e não contravenção penal, quem exerce publicamente? Não, a pratica está errada, porque é o quê? Contravenção penal, tá? Está errada, porque é contravenção penal e não é crime, tá? É contravenção penal. Agora, a 25, tu estava confundindo com o do militar, está errada, porque não é contravenção penal e é crime no CPM, tá? 27, acho que respondeu a manda. 27, a contravenção penal de vadiagem foi revogada. 28, a contravenção penal de mendigar por ociosidade ou cupidez não foi revogada. É o contrário, na verdade. A contravenção penal de vadiagem, está errada aqui, tá? Não foi revogada. Já a contravenção de mendicância, essa sim, foi revogada. Deixa eu mostrar aqui, ó, onde é que está fundamentado isso. Quer ver? Ó, ó, mendicância, mendicância foi revogada em 2009. O que era mendicância? Era você ficar pedindo dinheiro por ociosidade ou cupidez, tá? De fato, foi revogada. Agora, cadê aqui, eu não coloquei, deixa eu ver, não coloquei não, né? A da vadiagem, pessoal, não foi revogada, tá? Vadios, aquelas pessoas que ficam na esquina sem fazer nada, sem trabalhar, passam o dia ali, são vadios para fins da contravenção penal. Ali não foi revogada. Tem um monte de vadio, né? né? Na esquina, sem fazer nada, sem estudar, né? Podem pegar ali o YouTube e assistir a aula do Manguinha, mas não, fica ali sem fazer porra nenhuma. Enfim. Tem mais? Deixa eu ver aqui. E a questão agora, qual é? 29. O artigo 61, que previa a contravenção penal de importunação sexual, foi revogado. De modo que agora constitui crime previsto do TPM. Correto, tá? De fato, importunação sexual foi revogada agora recentemente, pessoal. deve ter uns, sei lá, um mês mais ou menos, tá? Hoje é, que dia é hoje, hein, cara? Hoje é oito, é sete? Hoje é seis de novembro. Caralho, novembro já, véi. Meu Deus do céu, novembro. Enfim, ó, importunação sexual foi revogado. Revogado pela lei 13.718. Agora, previsão, no artigo 215-A do Código Penal. Aquele, aquele exemplo, aquele caso, lembra do cara? que se masturbou no ônibus e ejaculou no pescoço de uma mulher, tá? Era contra a vensão, na verdade, havia uma divergência se era contra a vensão penal, se não era. E aí, pra pacificar de logo, foi tipificada como crime. Cuidado! Porque a importunação sexual, olha, Bisu, a importunação sexual, quanto a ela, não ocorreu a abolição crimes. Não. Não ocorreu a abolição crimes, tá? Ela foi transportada para um novo tipo penal. É o princípio da continuação típico normativo. Ainda é conduta ilícita, porém, olha que interessante, olha isso aqui, isso aqui é importante. Isso é importante e pode cair na sua prova. com relação ao artigo 41, ao artigo 61 da lei de contravenção penal, não ocorreu, não ocorreu, a abolição crimes. Por quê? Porque ela saiu do artigo 61, ela saiu do artigo 61 e agora tem abrigo lá no artigo 215A do Código Penal. Artigo 215A do Código Penal. Ou seja, ocorreu o quê? O princípio da continuidade normativo típico. Ou seja, é conduta ilícita, mas agora não mais, não mais na lei de contravenção penal. Agora é crime, salvo engano, é pena de 1 a 4 anos, salvo engano, 1 a 5 anos na verdade, 1 a 5 anos. É bem alta a pena, mas bem baixa na verdade a pena, porque deve ser uma pena bem maior, tá? 1 a 5 anos. Beleza? Daí, finalizar, ai não, falta mais uma, né cara? 30, é fato atípico, olha que legal, olha isso aqui, olha aqui, tatuando que bebe aí, é fato atípico a conduta de se apresentar publicamente em estado de embriaguez. de modo que cause escândalo ou põe em perigo a segurança própria ou alheia. Quer dizer, professor, que o andar bêbado por aí é contravenção penal? É. 30 é errado, tá? Não é fato atípico, não, é fato típico, é contravenção penal. Olha que legal, andar bêbado por aí é contravenção penal. Professor mais porco, olha como o legislador, viu, Diana? É inteligente, professor, mas por que que um legislador vai tipificar como contravenção penal a conduta de andar bêbado por aí? É porque é pra proteger suas bundas, porque o cu de bebo não tem dono. Pra proteger o seu órgão, para proteger o seu órgão, o legislador criou um tipo penal, um tipo contravencional. O bem jurídico é assim mesmo? Hã? O bem jurídico é assim mesmo? Ah, cuidado, é aquela velha máxima, cu de bebo não tem dono. Hã? Essa foi boa, essa foi boa. Essa foi boa, galera, é isso mesmo, tá? Vou... Tem uns professores aí que tem que ter cuidado, né? É. Tem que ter cuidado. Tem uns aí que gostam das cachacinhas. É o quê? Tem uns aí que gostam das cachacinhas. Pelo amor de Deus. O bem jurídico protegido é o ânus alheio, né? O ânus alheio. Para proteger o seu bem jurídico protegido. Aqui no Ceará o pessoal chama de boga. Boga, é? Proteger o seu boga. Ai, 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 ai. Beleza, galera? É isso mesmo, galera. É o seguinte, o mercado tá fudido, tá? Vou ficando por aqui. Ah, vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. O que é que eu quero de você? Que você curta, tá? Que você curta, dê seu like aqui no nosso canal, né? Dá um like, ativa o sininho, né? Se inscreve para não perder nenhum evento. Cara, a semana inteira de evento, porra. A semana inteira de evento. E, salvo engano, depois do título do PRF, vai ter evento manhã e noite. Manhã e noite. Beleza? Pra você que ainda não me conhece, vai lá... Aqui, Humbertão, ó. Vai lá no meu Instagram, no meu Instagram, Ayres Barros, tá? Segue lá, manda as tuas dúvidas pelo direct. Em um momento oportuno, eu vou responder. Pessoal, logicamente, não dá pra eu dispor de, sei lá, 10, 15, 20 minutos pra responder as suas dúvidas, tá? Vou ser mais objetivo possível. Porque, de fato, é muita gente, velho. É muita gente. E aí, se eu responder somente você, as outras pessoas vão ficar sem resposta. Então, eu respondo sim. Às vezes demora um pouco, às vezes não, tá? Mas eu respondo de forma bem objetiva, tá? Bem objetiva, porque, de fato, não dá pra responder de forma detalhada, beleza? Qualquer dúvida, vai no meu Instagram, beleza? Valeu, um forte abraço em todos vocês. Espero que tenham gostado. E outra coisa, nosso Instagram, tanto do EEP como do meu Instagram, nós sempre divulgamos os eventos da semana, tá? Sempre divulgamos. Esse evento aqui foi divulgado a semana inteira, né? Foi publicado hoje pela manhã, um simulado. Então, pra não perder esses eventos maravilhosos com o Mangabeira, se inscreve no canal, curte, segue, estamos sempre juntos. Queila, eu tô tomando umas paradas ali, que se tu souber... Que se tu souber... Beleza? Valeu, um forte abraço! E aí, E aí